As principais notícias desta segunda-feira, dia 24 de setembro de 2018, agora no portal Mii. Este vídeo é um oferecimento, Jobs Online, sistema online para atender as necessidades da nova era. Seleção Brasileira jogará no Mundial de Vôlei Feminino 2018. Neste ano, o Japão sediará o Campeonato Mundial de Vôlei Boal Feminino, que ocorrerá de 29 de setembro a 20 de outubro. Torta de maçã gigante com 2 metros de diâmetro. Foi realizado um evento, onde foi assada e distribuída uma torta de maçã gigante. Veja a quantidade dos ingredientes que foram usados. Cérebro com sangue bomba nas redes sociais. Um cérebro, com o formato perfeito, está deixando os usuários das redes sociais do Japão apavorados. No bom sentido é claro. Gasolina. Preço médio mais caro em 4 anos. O preço médio do litro da gasolina está mais caro. O maior preço dos últimos 3 anos e 9 meses. E poderá subir ainda mais. A AIT. Incêndio de carro foi contido graças à solidariedade. O incêndio em um carro ocorreu dentro de um estacionamento. Pessoas próximas ao motorista o ajudaram. Impedindo que o fogo se alastrasse pela vizinhança. O motorista encontrado morto dentro de caminhão que bateu em guarda-reio. O acidente ocorreu na via expressa Tioho. E é a possibilidade do motorista ter passado mal e perdido a vida antes do acidente. Saiba onde está localizado o cruzamento mais perigoso do Japão. A intersecução é considerada perigosa. Até mesmo pelos residentes locais. O que a torna ainda pior para quem não conhece. E além disso, há um semáforo estranho. Comissária de borda demitida por aceitar pedido de casamento durante voo. Veja o vídeo do momento em que a comissária é pedida em casamento. O ato não agradou a empresa aérea. E a comissária acabou sendo demitida. Acidente em lancha fere seis pessoas da mesma família. No domingo, ocorreu um acidente com uma lancha. Ferindo seis pessoas das sete de uma mesma família. Chantagens rendem 200 milhões de ienes. Quatro são presos em casa de prostituição. A polícia de Nagoya prendeu quatro homens. Em uma casa de prostituição. Que teriam feito chantagens com clientes. Novo shake do McDonald's. A rede McDonald's vem com mais um lançamento. Dessa vez para o outono. O período de vendas é limitado. Incêndio de um carro em via expressa de Tóquio. O veículo estava na pista de entrada do Amirotaru P.A. E teve perda total com conta das chamas. Seis garotos vão brincar no rio. E um deles perde a vida. Três dos seis garotos se afogaram no rio que faz divisa entre o Osaka e Sakai. Um deles, de nove anos, morreu. Brasileira presa por atropelamento seguido de morte. Uma motorista brasileira foi presa por atropelar um transeunte. O qual morreu no hospital. Feira de Motorhomes em Nagoya. Você gosta de viajar, acampar, sair nos finais de semana para as montanhas e praias. Que tal dar uma olhada nos Motorhomes em exposição? Rota para o Monte Ontake será reaberta. O Monte Ontake entrou em erupção há quatro anos. 58 pessoas morreram. E cinco continuam desaparecidas. Halloween na Beskin Robbins. No mês das bruxas, a Beskin Robbins não poderia ficar de fora. Horror saboroso nos sorvetes especiais. Veja a partir de quando. Confira outras notícias no portal Mi. Para o Japão e para o mundo.